Onde que eu preciso investir? Onde que eu tenho que investir agora? Quando que eu tenho que comprar? Quando que eu tenho que vender? Quanto que eu tenho que comprar? Quanto que eu tenho que vender? Como que eu identifico no gráfico que vai subir? Poxa, será que vai sair uma notícia que vai mudar o que eu tô fazendo? Que era hora de comprar e vai virar hora de vender? Sabe, toda essa zona, essa confusão que fica na nossa cabeça, essa obesidade mental, é tanta informação que cada vez a gente fica mais perdido. E se expor a um método, vai fazer, sim, te dar mais rentabilidade. Mas vai te dar mais segurança, mais clareza, mais tempo, que você não vai ficar dependente, tipo um refém de notícia, de informação, mas tranquilidade pra investir. Você vai conseguir pegar e investir sem olhar pros seus investimentos nem uma vez por mês se não quiser. Ou só uma vez por mês se você aportar mais dinheiro. Porque basicamente, o que você vai fazer depois disso? Você vai se expor aos investimentos e você vai ver qual dessas árvores deu fruto. Onde deu fruto, você colhe. Aquela árvore que não deu fruto, o que você vai fazer? Você vai adubar. Você vai focar nela. Por quê? Porque funciona igual na agricultura. Na agricultura tem a rotação de culturas, né? Nos investimentos, existem os ciclos de mercado. O que é isso, ciclos de mercado? Todos os investimentos passam por ciclos. Momentos de alta, momentos de queda. Momentos de alta, momentos de queda. Tá? Então, se o investimento não tá no momento de alta agora, e eu sei analisar, eu sei que aquilo tem valor, eu sei investir, eu sei implementar o método passo a passo. Eu invisto nele por quê? Porque ele tá cada vez mais barato. E eu quero acumular uma maior quantidade pra eu vender quando for a vez da cultura dele. Quando ele estiver em alta. E eu vou simplesmente surfando esses ciclos de mercado sem eu querer saber em que fase do ciclo que a gente tá. Porque não tem como. Sem eu querer saber se agora é o momento de alta, ou se é de queda, ou o que vai acontecer a partir de agora, porque a gente não sabe. Ninguém sabe. O Banco Central não sabe. O Banco Central, as maiores instituições financeiras do país, erram todo ano. Por que que eu vou ser o bambambam, ou alguém vai ser o guru de investimento, que sabe o que vai acontecer? Uma pessoa chuta 200 coisas e uma ela acerta. Eu vou ter que provar isso. Como é que uma pessoa chuta 200 coisas e uma ela acerta. Tá? Eu não sou o cara do chute. Eu sou o cara que te alerta pra aquilo que pode acontecer. E eu quero te mostrar o seguinte. Eu vou te mostrar agora na tela do meu computador. Dá uma olhada na minha postagem de 26 de janeiro de 2020. E olha que eu não tenho bola de cristal. Deixo isso muito claro. Olha aqui. Olha a data. 26 de janeiro de 2020. Ó. Nos últimos 25 anos, em 4 vezes oportunidades, a média das ações caiu mais de 50%. Mais ou menos de 6 em 6 anos. A bolsa, naquele momento, estava subindo pelo 5º ano seguido. Uma hora vai precisar cair. Mas ninguém sabe exatamente quando. Humildade. Sempre tem humildade pra investir. Senão você vai perder dinheiro. Você tá só curtindo a onda ou tá preparado pra queda? Ó. Acho que antes de novembro, da reeleição do Trump, Trump nem foi reeleito. Olha só. Como a gente acredita que algo vai acontecer e as coisas mudam. A gente não tem como prever. Não vem. E o que que aconteceu depois disso aqui? Vamos dar uma olhada? Ó. Depois de janeiro de 2020. Isso aqui foi o quê? 26 de janeiro? Foi nesse momento aqui, ó. 26 de janeiro as ações caíram. Mais de 40. 41%. Vinícius, você errou. Não foi 50%. É óbvio que eu errei porque eu não chutei. Eu simplesmente mostrei a possibilidade de que isso poderia acontecer. E se eu tivesse chutado, poxa, qualquer um, qualquer louco, fala 200 coisas que acha que vai acontecer e uma hora ele acerta. E ele fica famoso porque ele é o guru. Não existe guru. Existe método que funciona. E existe tentativa maluca de tentar prever o futuro. Falo isso com carinho porque eu tentei muito prever o futuro, mas não faz sentido. Você vai só ficar cada vez mais confuso, mais tenso, mais nervoso, mais preocupado e vai perder dinheiro em vários momentos. Entende? Então, a agricultura é cíclica. Os investimentos também. O que você precisa fazer é se expor aos investimentos. De forma estratégica, combinada. E aí, o que está dando fruto, você vende. Cole uma parte, vende uma parte. Para investir onde? Onde está caindo. Onde não está dando fruto. Porque você sabe que daqui a pouco, esse aqui que está subindo, vai começar a cair. E vai ter uma queda grande, de 50% ou mais. Então, você aproveita e vai vendendo, pegando o lucro dele. E vai comprando aquele que está caindo. Para quando esse que está caindo começar a subir, você fazer o quê? Vender uma maior quantidade que você tem dele, porque você aproveitou e comprou nas quedas. E agora você consegue lucrar mais para investir onde? Naquele que estava subindo e começou a cair. Então, quando você trabalha dessa forma, é simples. Ter rentabilidade é questão de tempo. Você se expõe, faz os rebalanceamentos. O nome de uma das técnicas do método. Compre o que está caindo, vende o que está subindo. Faz isso com o passar do tempo e simplesmente colhe o fruto que você está plantando. O quanto antes. Faz isso com o passar do tempo e simplesmente colhe o fruto que você está plantando. Faz isso com o passar do tempo e simplesmente colhe o fruto que você está plantando.